Oi, meu nome é Verônica, tenho 25 anos e hoje eu sou gerente comercial na MetroCase. Sou natural de Arapongas, interior do Paraná, mas eu fui criada aqui em São Paulo, fui criada pelos meus avós. Tenho sete irmãos, sou mais velha. Quando eu era mais nova, minha mãe ela meio que era um pouco doidinha da cabeça e ela acabou sendo presa duas vezes por tráfico de drogas. Uma dessas a gente estava na casa da minha avó, lembro até hoje, era criança. Deu seis horas da manhã, o pessoal era do DEIC, bateu lá em casa falando que tinha acabado de invadir a casa da minha mãe, tinha droga pra tudo que era lado. Minha avó na época, meu avô no caso ele era aposentado, então ele ganhava R$1.500, tinha que pagar aluguel e tinha que cuidar de três crianças pequenas. Teve uma parte, foi antes de eu começar a trabalhar, de eu fazer 15 anos, que meu avô separou da minha avó, diminuiu o salário, então minha avó ficou com uma pensão de R$900. Pagando aluguel e pra cuidar de outras três crianças, minha mãe não podia ajudar a gente porque tinha mais três filhos pra cuidar. Então eu falei, eu preciso começar a trabalhar, ninguém queria me contratar pelo fato de ser menor de idade. Aí eu falei com a minha mãe, falei, mãe, ela trabalhava no ateliê, me ensina a bordar. Trabalhava meio período, que eu estudava de manhã, ganhava R$500. Eu tava toda feliz, R$500, pra quem não tinha nada, e todo mês eu tirava R$300, dava pra minha avó. Eu precisava estudar no outro período, tive que sair da empresa. Aí ficou tudo nas costas da minha avó, né? Quando eu fiz 16 anos, eu tava lá na Lapa, passeando, procurando emprego no caso, e vi num poste, né, uma vaga assim, vaga pra recepcionista, salário R$900, meio período. Era um script que era pra vender plano de saúde, eu falei, Jesus, nunca vendi na minha vida. No final, passei, fiquei em 5 anos nessa empresa. Fui mandando embora na época da pandemia. Aí, o Robert me mandou mensagem, com a vaga pra trabalhar aqui na Metro Casa. Aí eu falei, gente, vende apartamento. O fixo, R$1.550. Fiz entrevista com o Robert, chegou na parte do Fernando. Ele, juro pra você, ele olhou pra minha cara, perguntou 3 coisas. Aí eu saí da sala, aí eu falei, nossa, ele não falou nada se eu passei. É, não foi dessa vez. Cheguei em casa, dois dias depois, o Robert mandou mensagem falando que eu ia começar o treinamento na segunda-feira. O máximo que eu ganhei na minha vida foi R$2.000, dois empregos praticamente. E eu lembro que tinha gente que entrou comigo, que falava, ah, eu quero ser gerente. Eu não quero ser gerente, eu só quero ser corretora. Eu só quero vender e comprar a minha geladeira. Eu só quero isso. Tem dois dormitórios por R$100.000? Tem. Tem com piscina, vaga de grade? Tem. Tudo tem, tudo pode. E trazia todo mundo. E no dia 15 de 17 de julho, né, pro meu corretor líder, o Laurindo, ele tinha, se eu não me engano, foi o primeiro salário mais alto dele. Ele mandou no grupo R$26.000,00, do print. Quando eu vi aquilo, eu falei, gente, que é isso? R$26.000,00? Quem ganha R$26.000,00 é médico, pós-graduado, mestrado, doutorado, que é isso? Aí eu tirei o print, mandei pro Wallace, falei, mô, olha isso daqui. Olha o tanto de dinheiro que esse cara tá ganhando. R$26.000,00. Falei, de uma coisa eu te garanto. Eu vou trabalhar, vou trabalhar muito, mas eu vou conseguir pelo menos metade. Eu quero pelo menos R$10.000,00 pra mim tá ótimo, R$10.000,00 por mês. Eu bati a meta, no mês seguinte eu recebi R$19.000,00. Nossa, eu fiquei doida, R$19.000,00 pra quem só tinha ganhado R$1.900,00. Eu falei, meu Deus do céu. E eu falei pra ele, eu falei, mô, sabe o que a gente ia fazer agora? A gente vai no mercado e a gente vai comprar tudo o que a gente quiser. É, porque a gente do Telemart ganhava um VR de R$125,00. E sempre quando a gente ia fazer compra no mercado, tinha que tirar alguma coisa, porque passava o valor. Entrava 9 horas, às vezes eu saía 8 horas, a noite, 9 horas. Não porque eu era obrigada, viu? Porque eu queria. Eu gostava de ficar aqui. Uma vez eu briguei sério com o Wallace, a gente quase terminou por conta da minha trocada. Ele falou, meu, você só trabalha. Final de semana você só tá trabalhando. Eu falei, Wallace, é o nosso dinheiro pra gente mudar de vida. Você tem noção que a gente vai conseguir mudar a vida? E comecei, primeiro, segundo mês, R$8.000,00, terceiro mês, fiz 10 vendas, novembro de 2022. Eu peguei o pódio, veio o meu primeiro pódio em dezembro, com 10 vendas, em R$22.000,00, janeiro de 26. Resumindo, eu puxei meu extrato essa semana, de um ano e nove meses na construtora. Eu já faturei R$351.000,00. E um ano e nove meses aqui na MetroCase. Dependente se a gente tá num dia triste, ruim, brigou com o namorado, tá separado, levou um chifre, independente. Atente como se fosse o primeiro e o último cliente da sua vida. Aí eu tava passando e a Lisboa me olhou e ela falou, Verônica, e você tá se sentindo preparada? Aí eu olhei pra ela e falei, Lisboa, posso te falar uma coisa? Dá, não aguento mais ser corretora. Então tá bom, a gente vai resolver isso. Aí quando foi em novembro, eu subi pra gerente, consegui montar minha equipe. Em dezembro eu cheguei com seis, sete pessoas. Só que quando a gente sobe pra gerente não é fácil, acontece muita coisa. Em dezembro, pra dezembro e pra janeiro, aconteceu muita coisa. O meu irmão acabou sendo preso. Minha irmã Sara, ela tava grávida, né? E um monte de coisa acontecendo. Querendo ajudar o time a bater meta, eu tava praticamente dois meses ainda na gerência, eu não tava conseguindo. Eu vou desistir da MetroCase. Não falei pra ninguém. Mandei uma mensagem pro Fernando agradecendo. Aí o Fernando me respondeu, se eu não me engano foi no dia seguinte, falando sobre pra mim ir na construtora, pra mim assinar o destrato. Cheguei pra conversar com o Fernando, fim de tênis. Ele mostrando a minha trajetória, né? As coisas que eu tinha conseguido. Ele falou, Verônica, eu não vou assinar o destrato. E fiquei uma semana em casa. Um belo dia eu acordei e falei, quer saber? Foda-se, eu vou voltar e eu vou voltar como gerente. E voltei com tudo, porque no meu primeiro mês que eu voltei, a gente bateu a meta, né? Pegou o pódio com 26 vendas. Hoje eu tô indo no meu quinto mês de gerente. E estamos aqui, né? Correndo atrás. Hoje eu compro o que eu quiser. Hoje eu ajudo a minha irmã, pago o aluguel dela. Nunca falta nada. Se precisar de dinheiro emprestado, minha mãe, eu vou lá, dou a minha irmã. Porque quando eu era criança, eu não tinha nada, sabe? Não tinha quem pudesse me dar um dinheiro pra me comprar. E hoje eu sou tia, né? O meu sobrinho, o Levi, ele nasceu. Ele tem três meses, fez três meses agora. E eu falo pra Sarah, que eu sou a madrinha dele, eu vou dar tudo o que puder pro Levi. Eu não tenho filho agora, né? Talvez futuramente. Mas tudo que eu puder, tudo que a gente não teve quando a gente era criança, o Levi e os nossos irmãozinhos pequenos vai dar. E eu sou muito grata. Por hoje na Metro Casa, eu consegui dar isso pra eles. Com a Metro Casa, eu pude estar mais perto. Eu sou uma mulher, eu sou fiel, eu sou sexy, eu sou divina. Eu sou uma pessoa, eu sou criada, eu sou criada, você pode ir lá. Eu sou feminino, eu sou masculino, eu sou tudo que eu quero. Eu posso te ensinar, eu posso te ensinar, eu posso te ensinar, eu posso te ensinar, eu posso te ensinar.